Sozinha no meu quarto a noite fria Então eu me decidi E saí descalando a minha fantasia Encontrei no real ruas vazias E passos lentos desistir Pois é que vai Cantar pra mim, eu quero ouvir vocês O coração Os olhos Procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Eram flertes de ansiedade Um desejo de te ver Anda, mexe isso Anda, estilos Eu sou muito mais E rapadura, cd O coração Sequeando Filas As mágoas Os olhos rasos D'água Procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Eram flertes de ansiedade Com o desejo de te ver E vem no chalalá O coração Sequeando Filas As mágoas Os olhos rasos Eram flertes de ansiedade Procurando por você A ilusão As luzes da cidade Eram flertes de ansiedade Com o desejo de te ver São 35 anos de história Dediquei meu mundo e minha vida Mas você brincou Abriu em nascer uma ferida E me magoou E agora você vem dizendo Que quer me amar E que quer voltar Não dá mais Aprendi na vida a dominar Os impulsos do meu coração Não vou mais amar E nem me entregar A outra paixão Para não sofrer o tanto Que eu sofri Quando perdi você E chorei E chorei E chorei Dediquei meu mundo e minha vida Mas você brincou Abriu em meu ser uma ferida E me magoou E agora você vem dizendo Que quer me amar E que quer voltar Só quem sabe esse refrão diz pra mim Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor E eu chorei Eu chorei 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 por você Por você Lágrimas 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 de amor Aprendi na vida a dominar Os impulsos do meu coração Não vou mais amar e nem me entregar A outra paixão Para não sofrer o tanto que eu sofri Quando perdi você e chorei Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor Eu chorei Eu chorei Chorei por você Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor Eu chorei Eu chorei Eu chorei por você Por você Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor E eu chorei Eu chorei Eu chorei Chorei por você Por você Lágrimas E precisava de alguém Aí você aparecer Apaixonar e recordar 15 anos De sucesso Agora você desce Aqui ó Eu não consigo acreditar Eu resisto Suas mentiras Suas loucuras Você só quer aventuras Quantos ridículos eu passei Irrelivei por demais Você me diz Tanto faz Tenho razão quando te digo Que só me queres como refúgio Eu só queria ser amada Por me sentir tão desprezada Eu preciso abatir alguém Aí você apareceu E me envolveu Com teu cinismo Mas é você que eu preciso Eu precisava de alguém Aí você apareceu E me envolveu Com teu cinismo Mas é você que eu preciso Enquanto a vida vai rolando Eu fico aqui só chorando Há tanta coisa acontecendo Mas por enquanto estou morrendo Enquanto a vida vai rolando Você não passa de ilusão E acha até Só que no fundo Só que no fundo eu não resisto E sinto falta do teu sorriso Eu precisava de alguém Aí você apareceu E me envolveu Com teu cinismo Mas é você que eu preciso Prestou agora Mas é você que eu preciso Mas eu bora Eu Sou muito mais Bando estilos Pra apaixonar, Zoré Mais sucesso Vou mandar A solidão Pra outro lugar Teu olhar No meu olhar Tua mão Na minha mão Na minha mão Já não há mais solidão Canta pra mim Meu bem se arrume Vista aquela roupa Hoje vamos sair Quero passear Com você e conversar Que leva pra Açaré Pra gente namorar Tô com saudade De tudo que a gente fez Rapadura CD E vamos um vasinho Pra outro lugar qualquer Por quê? Hoje a noite é nossa Tô pra o que der e vier É Vou pra onde você quiser E depois Nós vamos fazer amor Fazer amor Debaixo do cobertor É demais, né? Nós vamos fazer amor É Debaixo do cobertor É Então diz Seis Vamos mandar A solidão Pra outro lugar Deu olhar No meu olhar Tua mão Na minha mão Já não há mais solidão Grava esse daqui Grava esse daqui E partiu E partiu no primeiro avião Quase morri de tristeza Amor e paixão Pra lembrança da felicidade Presente na solidão Eu senti uma dor De saudade Partindo meu coração Atenção Atenção fora Como um barco no rio Se envelando os outros se atrasa Como um pássaro ferido na ponta da asa Telefone dizendo Te amo Às tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo Te amo Às tarde ele voltou pra casa Banda e os tiros Uhuuu 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 Ele se zangou e partiu no primeiro avião Sua pose morri de tristeza Amor e paixão A lembrança da felicidade Presente na solidão Eu senti uma dor de saudade Partindo meu coração Esse solinho aqui, ó, todo mundo dançou Como um barco no rio se envelando os outros sem casa Como um pássaro ferido na ponta da asa Telefone dizendo te algo Mas tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo Mas tarde ele voltou pra casa Manda estilos Telefone dizendo te amo Mas tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo Mas tarde ele voltou pra casa Telefonei dizendo te amo Mas tarde ele voltou pra casa Telefonei dizendo te amo São trinta anos de história Trinta anos E a gente recordando sucesso Tem muitas vezes que não sabe o que é amor Amor é tão difícil de encontrar É uma doideira carregada de emoção Que enlouquece o coração e faz a gente se amarrar É um crime cometido, concupido É um delírio, não dá para segurar É uma doideira carregada de emoção Que enlouquece e faz a gente se amarrar Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Para dar a luz Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, não é fogo de paixão Ontem olhei pro mar Fui ver o sol na imensidão Vi aquele vácuo louco Lá vai meu coração O sol morrendo aqui A lua nascendo ali A noite já chegou Cadê o meu amor? Se for naquele barco negro Sozinho com teus segredos Que eu vou ficar chorando Por você, meu amor Que se for e me deixou aqui O céu e a lua cheia O mar e as estrelas Parei solidão Que vem com o meu coração E eu vou ficar aqui Sozinha na escuridão Pensando no barco negro Que roubou meu amor Que levou meu coração Meu coração Levou meu coração Ontem olhei pro mar Fui ver o sol na imensidão Vi aquele vácuo longe Lá vai meu coração O sol morrendo aqui A lua nascendo ali A noite já chegou Cadê o meu amor? E por aquele barco negro Sozinho com teus segredos E eu vou ficar chorando Por você, meu amor Que se for e me deixou aqui Se for aquele barco negro Sozinho com teus segredos Que eu vou ficar chorando Por você, meu amor Que se for e me deixou aqui Se for aquele barco negro Sozinho com teus segredos E eu vou ficar chorando Por você, meu amor Que se for e me deixou aqui Todo romantismo da puta estilos Pra você Oh, saudade Embaixo do coração Com esse amor de fantasia Embaixo do coração Que eu preciso despertar Esse amor todo dia Me lesa e me deixa à toa É um deserto e você aqui bem perto E eu não vou te tocar Da emoção Que tem você aqui comigo Que tem você aqui comigo Cara a cara Te beijo até como um deserto E a sua imagem Parece ilusão E a sua imagem Parece ilusão Pra dançar Pra você Banda Chiquíssimas Mais um apaixonando esse coração Essa faz parte do nosso sucesso Os 35 anos Mais uma Vem me amar Esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu Vale a pena o caso Rolar A minha sampunha Apaixona, apaixona Rapadura, CDs Grabando tudo Não controlo quando vou te ver Só penso em te amar Eu não posso teu jeito esquecer quando vem me amar O teu jeito não é um qualquer Só me faz muita vida encontrar Eu adoro teu jeito de ser O meu corpo necessita o teu O meu corpo necessita o teu Vale a pena o caso Rolar A minha espécie é um apaixonando Banda estilos, eu sou muito mais Eu controlo quando vou te ver, só penso em te amar Eu não posso teu jeito esquecer quando vem me amar O teu jeito não é um qualquer, só me faz muita vida encontrar Eu adoro teu jeito de ser, que é de dominar Quando acordo que vejo você em outro lugar Os meus olhos começam a tremer de tanto chorar Teu carinho me faz ser mulher, que precisa quando quer amar Nessa vida só tem um prazer, quando vem me amar Vem me amar, esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu, vale a pena o caso do lar Vem me amar, esse amor que domina o meu Vale a pena o caso do lar Vem me amar, esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu, vale a pena o caso do lar Vem me amar, esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu, vale a pena o caso do lar Todas as loucuras que você tentar Não vão me convencer nem me fazer voltar Você tem que entender Não há razão nenhuma pra te esperar Não vou mais abrir a porta pra você entrar E vou te dizer porquê É que a dor fechou as portas do meu coração Eu não tenho mais espaço pra decepção Eu não vou mais voltar Não vou voltar Depois de tudo isso que você me fez Não vou te perdoar, vou te esquecer de vez Não vou deixar você brincar, você não vai me enganar E assim nunca mais Vai nem ouvir falar de nós dois E sempre que lembrar como foi Eu sei que vou chorar por amor Você não vai dormir direito Aposto que você quiser Que nada do que você fizer Vai te fazer esquecer de mim Eu não vou mais mudar Não vou mudar É você Não vou mais te ver Eu sou muito mais Depois de tudo isso que você Não vou deixar você brincar, você não vai me enganar E assim nunca mais Vai nem ouvir falar de nós dois E sempre que lembrar como foi Eu sei que vai chorar por amor Você não vai dormir direito Aposto que você quiser Que nada do que você fizer Vai te fazer esquecer de mim Eu não vou mais voltar Não vou voltar Depois de tudo isso que você fez Não vou te perdoar Não vou te perdoar Vou te esquecer de mim Eu não vou mais voltar Aposto que você quiser Que nada do que você fizer Vai te fazer esquecer de mim Não vou mais voltar Estamos muito felizes de estar aqui Comemorando 15 anos de sucesso Do nosso querido Rapadura CDs Ele que já tem uma estrada aí linda, maravilhosa No meio da música, né? Também Gravando muitas bandas E esse senhor está gravando a gente também Parabenizar, meu amigo Que venha mais anos e anos aí pra você Rapadura CD é banda estilos 15 anos, Rapadura CD 35 anos de banda estilos Eu já fui moço e gostei Na cidade, em forró Que eu duri vaquejada Toda moça ficava apaixonada Ainda hoje tem um pita de ator Mas o dia uma menina pintou Nos meus olhos correndo eu fui dizer Linda moça, quero beijar você Ela disse, de mim você não prova Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, sofre sem querer Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, sofre sem querer Hoje vivo chamando no forró À procura de quem queira ser só meu Um alguém que por outro amor sofreu Pra comigo finalmente ser feliz Vou esquecer do amor que eu tanto quis Nunca mais pra ninguém vou me oferecer Felizmente minha vida eu vou viver E sem sofrer vou tirar o pé da cova Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, sofre sem querer Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, sofre sem querer Coração velho que ama a mulher nova Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, sofre sem querer Coração velho que ama a mulher nova Eu já fui moça e gozei a mocidade Em forró, cantura e vaquejada Toda moça ficava apaixonada Ainda hoje tenho peito de ator Mas um dia uma menina pintou Nos meus olhos correndo eu fui dizer Feliz da força, quero beijar você Ela disse que de mim você não prova Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, sofre sem querer Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, sofre sem querer Minha vida eu vou viver Sem sofrer, vou tirar o pé da cova Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, sofre sem querer Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, sofre sem querer O grande clássico da banda Estilos Quando o claro do sol vai despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta, sinta o cheiro da terra E no poleiro do quintal canto o carro Bota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração E o segredo que tem seu coração Meu forró e as festas de São João Sou vaqueiro e vivo apaixonado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Essa é a sanfona da banda Estilos Que vem de Limoeiro do Norte Aqui no Ceará Pra terra do Patativa do Açaré E do Rapadura CD Quando o claro do sol vai desmontando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta, sinta o cheiro da terra No poleiro do que tal canta o calo Quando a cela no lobo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gado com medo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e as festas de São João São Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Uma música linda demais Sucesso da Banda Estilos Uma composição do nosso irmão Edmir O criador da Banda Estilos Olhei pro mar, vi solidão Ouvi das águas a canção Os olhos no céu pensando no pecado Quando olho pra mim eu tenho dó Se me deito na areia estou só Sentindo a presença do nosso passado Então eu choro, choro Com saudades de você Ainda choro, choro Me lembrando de você Eu sofro e choro Choro, eu choro A sanfona E a sanfona da Banda Estilos Olhei pro mar, vi solidão Ouvi das águas a canção Os olhos no céu pensando no pecado Quando olho pra mim eu tenho dó Se me deito na areia estou só Sentindo a presença do nosso passado Então eu choro, choro Com saudades de você Ainda choro, choro Me lembrando de você Ainda choro, com saudades de você Eu sofro, com saudades de você Me lembrando de você Ainda choro Legal Choro, eu choro Sabe por que? É Banda Estilos Ai menino Bora esquentar esse negócio aqui agora? Todo mundo dançou Assim ó Toque, toque DJ Toque, quem sair não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lavada Vamos tirar o pé do chão Se joga! É pra dançar Todo mundo dançou essa E vai dançar de novo Vamos assim Peguei na mão dessa menina E levei ela do salão Bora lá Ela me disse o que? Só dança se for o lambadão Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela me disse o que? Só dança se for o lambadão Toque, toque DJ Toque, quem sair não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lavada Toque, toque DJ Toque, quem sair não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lavada Opa! O lambadão Estilos Estilos Dancei demais E acabei deixando ela suada Ela falou O que? Vamos dançar outra lambada Falei só se for agora, viu? Dancei demais E acabei deixando ela suada Ela falou Ela falou O que? Vamos dançar outra lambada E dança, e dança aí Toque, toque DJ Toque, quem sair não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lavada Toque, toque DJ Toque, quem sair não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lavada Toque pra mim uma lavada Do lampadão Rapadura CDs Esse ritmo gostoso Você vai dançar Mexendo a cintura Até o dia clarear Esse ritmo gostoso Você vai dançar Vem mexendo a cintura Até o dia clarear E com você menina Também vou parrear Dançando de ladinho Com o corpo agarradinho Rebolando sem parar Dançando de ladinho Com o corpo agarradinho Rebolando sem parar Lambada Lambadão, tô achando muito bom Também Lambadão, essa dança é um tesão Lambadão, tô achando muito bom Lambadão, essa dança é um tesão Vixe, Maria Tem a dança da galinha E também do cachorrinho Tem um tal de coxaela Mas também é gostosinho Tem a dança da galinha E também do cachorrinho Tem um tal de coxaela Mas também é gostosinho Lambadão, tô achando muito bom Lambadão, tô achando muito bom E com você menina Também vou parrear Também vou parrear Também vou parrear Dançando de ladinho Com o corpo agarradinho Rebolando sem parar Dançando de ladinho Com o corpo agarradinho Rebolando sem parar Lambadão, tô achando muito bom Lambadão, essa dança é um tesão Lambadão, tô achando muito bom Lambadão, essa dança é um tesão Não dá pra ficar parado! Não dá pra ficar parado! E vai descendo até o chão Fazendo que cunha, 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 gala E vai descendo até o chão Fazendo que cunha, 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 cunha Lembrou? Balança, morena! Balança, louro! Quero ver você dançar a dancinha da vassoura Balança morena, balança morena Quero ver você dançar a dancinha da vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é beleza Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é beleza E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazendo nheconheca, nheconheca, salão E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazendo nha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cunha-cun Ô Lelê, ô lá 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 E vem dançar, vem dançar o lambadão E sabe que canta assim ó Ô Lelê, ô lá 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 A galera está gostando de dançar Ô Lelê, ô lá 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 O lambadão já chegou para a bala Diz! Ô Lelê, ô lá 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 A galera está gostando de dançar Ô Lelê, ô lá 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 O lambadão já chegou para a bala Legal! Lambadão gostoso Você dança pra valer Lambadão gostoso Vai até o amanhecer Dança, menina Com seu corpo de violão Dança, menina Que mexe com meu coração Ô Lelê, ô lá 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 A galera está gostando de dançar Ô Lelê, ô lá 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 O lambadão já chegou para a bala Ô Lelê, ô lá 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 A galera está gostando de dançar Ô Lelê, ô Lelê, ô lá 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 O lambadão já chegou para a bala Dregal! Estilos! É banda estilos lambadão! Dregal! 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 Me aperta e me chama pra dançar E quando eu chego, você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Vou abraçando você, vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente, pra nós dois se agarrar Vou abraçando você, vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente, pra nós dois se agarrar Retiro o pé! Vai, vai, vai! Legal! E continua dançando, balança essa cintura, requebra Ô minha batera, dá uma quebrada! Nuvem passageira, não quero que seja Esse nosso amor, desta lua inteira Fico alucinado, quando eu te vejo dançar com você É o meu desejo Lá no fundo do quintal, encontrei um girassol Lembro de você, quando fico só Mas só eu não fico, se tenho você Eu não posso te perder Adoro te ter O negócio prolongou, seu espaço bateu asas e voou Quando eu lembro de você Eu lembro do nosso amor Joga, joga, joga A mão pra cima chega mais Vamos embora Joga, joga, joga A mão pra cima chega mais Vamos embora Joga, joga, joga A mão pra cima chega mais Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que legal. Essa lambada é boa demais. E a alegria não para boa desse jeito, né? Não é não? Vamos cantar. A noite passa devagar, estou aqui deitado só. No tic-tac do relógio, me aqueço com o seu lençol. Gostaria de saber onde você está, hoje a noite você não vai acabar. Vamos cantar. Vamos cantar, eu quero ir. Amor. Amor. Eu nunca me pudei até lhe conhecer. E agora... Vamos. 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 Amor. Vamos. 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 Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Chilos Alô? Quer apaixonar? Vamos cantar? Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi em vão Quem errou não sei Quem jogou fora os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já tentei Eu já me decidi E não tem jeito Nessa paixão Então me diz por quê Você não vê Que esse coração Sofre e diz Não, não vai Não, não vai E diz por quê não Vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vai Não, não vai Não, não vai embora não Não, não, não vai Não, não vai embora não Aparece o meu coração Eu só sei Que minha vida não Que minha vida não tem mais valor Sem você É solidão É solidão Já pensei Eu já me decidi E não tem jeito Essa paixão Então me diz por quê Você não vê Que esse coração Sofre e diz Não, 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 não E diz por quê não Vê Não, não, não Vê Que esse coração Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vai Não, não vai Não Não, não vai embora não Não, não vá Não, não vá Não Não vai embora Não Tanto que eu também Fala pra mim Que o nosso amor Não foi igual Apaixonado Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem com o mês que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamado pelo nome Que eu chamo de amor Tá louca que falou Te amo Fala que acabou Eu mostro pra sempre Infelizmente Eu quero ouvir Descremir Apesar de não te conmover Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o alto que eu tô bebendo Vejo que você ligue o foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos Todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Olhe pra mim Seja capaz De falar Sobre nós dois Se me quebra Sempre ou é só Momento É tão intenso Quando ama Mas é só sair da cama Que me tratas Como simples Passa o tempo Minha rotina É esperar por você Mesmo sem saber Será que ele veio? Ou então vai me ligar Eu te amo Mas assim Assim não dá Fico desesperada E o tempo Que parece Não passar Eu me enfrente A TV Pra tentar Que estou Amor Esperando Por você O interfone Tocou contra-entender Mas me decepciono Pois não é você Então Então Me já me sá No meu celular Dizendo que é pra eu Que você não pode Vim me ver Eu te amo Mas assim não dá Fico desesperada Fico desesperada Desesperada E o tempo Que parece Não passar Eu me enfrente A TV Pra tentar Esquecer que estou Amor Esperando Por você E você não vem Amor Esperando Por você Amor Esperando Por você Por você Amor Esperando Por você É pra dançar Carícias e declarações De amor De testemunho Nosso Cobertor Minha cama está tão fria Sem você Baby Meu corpo já não sabe O que é prazer Diz Que bondade Nossa foto Sobre a mesa E eu não resisti Vou sair Eu vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som E eu vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Amor Eu não te esqueço Só um segundo Em casa No trabalho O meu mundo Tirei todo Só de você Eu estou apaixonada Como te esquecer Eu vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som Eu vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Ai menino Como vai E só de te encontrar Parece que foi O destino Que te trouxe aqui Rapadura Você desce Eu já não Consigo mais sorrir Só penso em você E no quanto A gente era feliz Ela disse Ela disse Ele era Feliz Meu amor Eu nunca te esqueci Vivo pensando em nós Mesmo longe Jamais deixei Te ouvir Sua voz Era meu coração Louco pra te encontrar E me jogar em Seus braços E nos seus encantos Eu nunca me Eu nunca me Eu nunca me Música Era meu coração Lá o placar que me encontrou E me jogarem Seus braços E menino seu Meu amor Era meu coração Louco Pra ti E me jogarem Seus braços E cantos Deu amor Música Olha o anão da pesadinha É o estouro das vaquejadas Menino Olha nasci foi na fazenda Sou desce fazendeiro Agora estou estourado Roda no Brasil inteiro O cavalo de luz Que vale um milhão E todas as vaquejadas Eu boto o pão do chão Desde criança Minha mãe me falou Meu filho só estou Lutar um dia se lutou Eu não liguei E olha onde estou Agora estou estourado Que sou neto de vovô Estou estourado Estou estourado Estou estourado Olha nasci foi na fazenda Sou neto de fazendeiro Agora estou estourado Roda no Brasil inteiro O cavalo de luz Que vale um milhão E todas as vaquejadas Eu boto o pão do chão Desde pequeno A minha mãe me falou Meu filho só estou Lutar um dia se lutou E eu não liguei E olha onde estou Agora estou estourado Que sou neto de vovô Estou estourado Estou estourado Estou estourado E lá no meu sertão Eu sou o doutor do gado Estou estourado O anãozinho estourou Agora estou estourado Que sou neto de vovô Bum Da Youtubeca E Anderson Péco Nossa Tamo junto Bora que haveria bom sucesso